E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que veio do Leone do Ceará e aí eu vou mostrar como é que eu vou fazer essa emenda desse conduíte aqui. É uma emenda muito fácil de fazer e você consegue fazer na obra, não gasta muito. E você vai precisar do conduíte, uma faca e uma fita isolante, certo? Então, o que você vai fazer? Vai fazer um corte de um lado do conduíte, então você vai abrir um pedacinho dele aqui e aí você vai cortar para ele ficar, fazer uma entradinha aqui neles, desse jeito aqui, uma entrada para facilitar o encaixe dele, não sei se dá para ver aí, mas é um cortinho, que eu tirei um pedacinho dele aqui, para ele ficar, olha lá, agora dá para vocês verem, certo? Então, isso daqui é uma parte que você faz esse encaixe, o outro lado você vai cortar o conduíte um pouco mais para baixo, então você vai fazer um corte maior nele aqui e aí essa parte aqui que vai ficar do conduíte, que é a parte que vai ficar aberta, você vai fazer um corte nela chanfrado, do começo e no final com ele um pouco chanfrado, que é para facilitar a entrada da outra parte. E agora você vai unir as duas partes e vai girar elas, você vai pegar as duas partes aqui, as duas que estão cortadas e vai começar a encaixar elas aqui e começar a girar. A hora que ela começar a encaixar certinho, você vai só ajustar a ponta dela, ela vai ficar dessa maneira aqui, ela vai ficar uma parte aberta, ela rosqueou na outra, a emenda já está firme já, porque aquele corte que você fez no começo, ela rosqueou de um lado para o outro e aí ela pegou o sentido dessa rosca aqui do conduíte. Agora você só vai pegar a fita isolante e vedar ele, porque se você for bater uma massa ali para chumbar ele na parede, ele não entrar massa dentro do conduíte, é só enrolar a fita isolante. E aí ó, a emenda está feita. Muito simples de fazer e fácil, e você não gasta nada para fazer uma emenda dessa daqui. Agora, a outra emenda que eu vou mostrar para vocês, aí já é uma outra opção, eu vou cortar um pedaço desse conduíte aqui. Então, a gente vai dividir esse conduíte ao meio. Outro tipo de emenda é feito com esses conectores aqui, que ele é próprio para fazer a emenda. Então, ele tem uma rosca aqui, aí você vai pegar uma parte do conduíte e vai girar ele aqui, que ele vai travar. Aí, desse lado aqui, já está travado. Do outro lado, você vai encaixar e girar ele também, para ele encaixar. Pronto, a emenda está feita. Isso daqui, talvez você vai ter que procurar um material, que é essa emenda aqui para você comprar, que é a emenda para eletroduto, certo? Esse vídeo era esse aí que eu tinha para falar para vocês, essas duas dicas aí de como fazer a emenda no conduíte. Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e deixa o seu joinha aí, para ajudar o canal, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho